E aí pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindo aqui a minha lista de conteúdo, muito feliz de você estar aqui e é exatamente pela sua presença que eu estou fazendo esse conteúdo aí exclusivo que eu comecei semana passada trazendo um pouquinho de curadoria das notícias do varejo e vamos hoje começar pela Fredville por aí aquelas notícias interessantes que estão saindo no varejo mundial eu separei duas notícias aqui pra gente essa semana pra que você possa refletir e ver o impacto dessa tendência no seu negócio, na sua vida ou se ela não impacta, se pode inspirar a você, seja no seu serviço, seja na sua loja de produtos ou seja você um profissional de serviços ou um negócio de serviços se você pode ser inspirado aí pra essas duas notícias a primeira vem da GDR, que é uma empresa de desenvolvimento de varejo que eu sigo, acompanho, que é muito bacana e ele traz uma pergunta nós estamos entrando na era do venha até mim varejo o que isso quer dizer? isso é uma tendência ao invés do cliente ir até o varejo, o varejo vai até o cliente isso é uma tendência que já vem aí há um tempinho você sabe disso, começou por exemplo com os food trucks há bastante tempo esses food trucks no início tinham aquela ideia de divulgar através das redes sociais onde ele ia estar naquela semana, naquele dia e aí os clientes vinham, acompanhavam e iam até eles ou alguns outros food trucks paravam sempre num lugar onde tem muito volume de pessoas, muito tráfego e aí com o passar do tempo, pelo menos aqui no Brasil, os food trucks foram se transformando em food parks então acabaram virando aí verdadeiras praças, principalmente de alimentação mas ainda tem uma ideia de mobilidade com os food trucks também vieram os caminhões de roupa que vão até o cliente como eu já mostrei, por exemplo, que eu vi nas ruas de Denver, no Colorado, nos Estados Unidos mas o que essa matéria traz é que essa tendência está se ampliando e principalmente, por exemplo, traz aqui a notícia de algumas empresas já procurando testar os carros autônomos que aí o carro autônomo que já vem sendo testado por Uber, por Waymo, que é do Google, da Alphabet da empresa que controla o Google e aí eles estão desenvolvendo, algumas marcas estão pensando em desenvolver, por exemplo um supermercado dedicado a frutas, legumes e verduras que seja autônomo e aí você, através do seu aplicativo, você diz onde está e aí ele te localiza e ele vai até você agora não pra pegar você pra ir pra algum lugar mas pra que você lá mesmo, você possa pegar as suas frutas então já tem um outro conceito de autoatendimento, de self-checkout então você pega as suas frutas e depois paga e o carro vai pro próximo cliente que chamou isso é bem interessante, uma tendência que está sendo chamada de Farm on Wheels ou seja, fazenda sobre rodas e a ideia é que ele vá até você uma outra ideia muito interessante desse o serviço vai até o cliente, o varejo vai até o cliente é uma outra empresa chamada, que tem um projeto chamado Rebel Bus imagina o seguinte, você pegar um ônibus e quando você entrar no ônibus pra ir pro seu trabalho, pra ir pra sua casa, pra ir pra qualquer lugar dentro do ônibus, ao invés de ter assentos tem bicicletas de spinning, isso mesmo a ideia é muito interessante, então aqueles 20, 30 minutos que você está no congestionamento parado dentro do ônibus ao invés de você ficar no celular ou ficar impaciente você senta numa bike e vai fazer exercício então é uma academia que também é um transporte então você utiliza aí dois conceitos em um e mais uma vez dentro desse conceito de levar o cliente que a matéria está chamando The Age of Come to Me Retail ou seja, a era de venha até mim varejos, ou seja, marcas venham até mim o cliente não precisa mais ir ao produto e eu tenho falado muito isso, principalmente naquela mudança dos 4Ps quando eu falo de produto a evolução é pra presença então é a presença aonde você tem que estar presente se o cliente vai até você ou se você vai até o cliente falando da nossa segunda notícia do cliente ir até você pro cliente ir até você você precisa dar motivos eu já venho falando isso motivos que vão além do produto porque se você vende, por exemplo, tênis, roupa quantas vezes por ano o teu cliente troca de roupa precisa comprar roupa precisa comprar um tênis, um calçado vamos supor que ele faça isso 4 vezes por ano quer dizer que a tua loja só vai ter aquele cliente 4 vezes por ano como aumentar a ida desse cliente até a tua loja você precisa dar motivos pra ele eu já falei de alguns motivos criando eventos uma das maiores lojas de apartamento do mundo que é a Selfridge que é lá em Londres eu estive lá duas vezes e é fantástica inclusive se você quiser saber um pouco mais vale a pena conhecer a história do Selfridge do fundador da Selfridge que ele foi muito inovador no varejo na época os conceitos, por exemplo, de experimentar o produto que não existiam no varejo na época as vitrines que são verdadeiras você é obrigado a parar porque elas são muito bem montadas você para pra ver a vitrine você é aspirado pra dentro da loja isso é muito bacana e a Selfridge agora abriu sua primeira pista de skate indoor isso mesmo você imaginar mas o que uma loja de apartamento tá fazendo com uma loja de skate? a marca esportiva Vance já tem na sua flagship também em Londres uma pista de skate tem tudo a ver com o estilo de vida daquele cliente então o cliente vai lá não pra comprar roupa mas vai pra praticar o seu esporte e aí claro você vai movimentando vai trazendo vida pra dentro da loja e aquilo é uma pessoa que chama a outra pra ir fazer o skate praticar o skate e aí isso pode gerar não só mais fluxo como mais vendas como oportunidade pra você mostrar outros produtos pra você fazer mais aproximação com o seu cliente e aí a Selfridge entrou também nessa jogada abrindo uma super pista de skate indoor ou seja, dentro da loja e aí que tipo de motivos você pode dar você pode criar pra levar o seu cliente até a sua loja parcerias estratégicas com outros varejistas eventos ter algo que ele vá lá praticar um esporte ou algo que ele faz pensa nisso porque pode ser muito interessante então a gente vê aí duas tendências aquela do varejo de experiência de ir além do produto e a primeira notícia que traz o varejo indo até o cliente espero que você goste reflita um pouquinho do como isso pode te inspirar ou impactar no teu negócio e mãos à obra porque movimento gera movimento até mais com mais um vídeo e o próximo vai ser Fredville por aqui os exemplos bacanas que a gente tem no nosso varejo de serviços brasileiros se você tem alguma dúvida sobre essas matérias ou tem alguma sugestão de temas ou até mesmo se você viu alguma tendência dessa aí em outras marcas manda aqui pra mim aqui no Whats que eu vou adorar conhecer outros exemplos dessas tendências que estão rolando tá bom? e não esquece compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas possível chama a galera pra lista pra gente aumentar e cada vez mais desenvolver mais ideias e conteúdos bacanas tá bom? valeu forte abraço até o próximo vídeo e aí